Música Segurança, saúde e no fato de condição de fato indigno, nessa preocupação o Papa Francisco Nian relaciona a minha visita a Timor-Leste. Há um encontro com o Presidente da República e o representante de Santa Céia Timor-Leste, Marco Espris, informa que a preocupação o Papa Nian com a minha visita a Timor-Leste, que se acontece a tempo, garante a segurança, saúde e transporte, e não garante o fato indigno, que é o M-A-O-T, no N-B-L participa e a missa. Representante Santa Céia Mós, a preparação do governo, também a delegação do Vaticano, realiza um encontro com o membro do governo Sira, no primeiro-ministro, que é a Lassana Guzmão, com a preparação Timor-Leste Nian e a condição de infraestrutura no Mós-Logística. Agora, num país como Timor, onde todo mundo quer encontrar o Papa, até os irmãos e irmãs de outras religiões, mesmo que são poucos, mas ele também quer participar a esta festa do povo, a primeira preocupação é garantir a segurança, garantir a saúde, garantir o transporte, garantir lugar digno e condições dignas para que todo mundo possa participar bem aos eventos, à missa, etc., com o Santo Padre. Esta é a primeira preocupação. As outras preocupações são consequentes, né? Para que tudo seja organizado bem, eficiente, para que o Papa possa ter o justo equilíbrio de atividades e de descanso, para recuperar e poder ter este encontro de maneira, digamos assim, com a força física e a força intelectual, para dar o máximo ao povo. E vocês sabem, também todo mundo fala, né, que está em preparação uma visita possível do Santo Padre, Papa Francisco em Timor. Então, ainda não podemos confirmar data, isto será anunciado pela Santa Sé, pelo Vaticano, juntamente com o governo. Mas não é um segredo mais do que estamos a trabalhar para preparar esta possível, ainda falamos de possível, visita que todo mundo esperamos, todo mundo esperamos, e estamos trabalhando. Tira informação, Nébem Maggiêmena Cessa, a Delegação Russi-Vaticano Né, Semmai Fali e Timor-Leste, e a Fulang Maiu, onde avalia a condição cirrhotu, a foi indetermina data fixa com a boa visita para a Papanian, maia Timor-Leste. Zônico Vicente, Doutro Semménes, Xemmén. Doutro Semménes, Doutro Semménes, Doutro Semménes,